Não Não vai dar irmão O que? Não vai dar Caramba pulando Na zona azul, o bicho é bom mesmo Já tem um squad lá embaixo Vai aqui, vai aqui Não irmão, já tem um squad lá irmão Ele é caldo do Davi né Tô travando Não tá nada Já tô de bolsa 3 Não vai dar irmão Não vai dar irmão Não vai dar irmão Oi meu irmão Trama de rush Ô papai 194 Deve cuidar Na hora que vocês forem subir Os caras perto vocês estão subindo aí Eles forem subir Porque os caras caiam no farol Não vai não Farol Farol Vai dar irmão Irmão Não vai dar irmão E ai mas ai nós vamos ficar aqui Vambora Asperta mano Asperta mano Asperta esse ai não vai levar pra cabeça Caramba Caramba Chega assim agora Abri a live lá no youtube Tá aqui Tá aqui Tá aqui Mas ai Tô metendo pé Mas chegando ai Que jogando ai Um Deu Onde é esse cara? Onde é esse cara? Onde é esse cara? Os caras! Dois cara! o garcia tem dois aqui ó gelo gelo boa analisou aqui mas o cara aqui vai ruxar pronto calma 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 irmão calma irmão vai ter corte o sarah é que o corte o outro subiu o outro subiu calma aí garcia tem um o avi matou ai meu deus do céu que squad apelão foi eu que foi eu rapaz que time é esse que foi esse só quero o gelo em você não tem um só agora vamos lotear aqui em bolsa tem Ah, eu vou só atrasar três aqui, mineiro. Aqui, ó. Atras, mineiro. Atras. Não, no meio. K2. Mineiro. K9-8. K4. Ah, não, irmão. Não, tá. Tá no loot dele, irmão. Me tirei a bolsa. Aqui tem duas bolsas, três aqui, ó. Olha o tropinha que tá comparecendo aí no YouTube. Na buia também. Irmão, não é preciso kit, irmão. Kit. Tem quatro, mano. Vem embaixo naquele kit. Lá do lado da mesa. Calma, bobeito. Eu acho que... Olha aí o tropinha que tá comparecendo na live aí. Tamo junto, hein. Ah, não. Tá, deixa quieto. Deixa ele aí. Dá pra mexer aí. Deixa o gato em paz do outro. Deixa o gato em ficar. Rodolfo, roubaram a minha, mano. O quê? Roubaram a minha gata. Sério? A maior. Quer vir buscar a gente? Só com a pequenininha agora. A grandona minha roubar. Tá bom, pô. Eu já peço. Tá bom. Eu já apareço. Esses gatos aí. Quem rouba não, mano. Daqui a pouco ela volta. Só foi andar. Não sai, não. Eu vou mandar vir. Tem peça da M14 aqui, velho. Nossa. Vou voltar ali pra pegar a M14, mano. A M14 aqui, ó. Não tem peça. Não, eu quero só ela, né? Tá aqui. Caso assim. Eu queria um carregador. Celular? Tá mesmo? Aí vai tirar o peso, vai... Cadê a Abcams, ó? Leva lá amanhã pra nós fazer um teste aqui. Não, eu vou levar. Não, eu vou levar. Eu sei, tá fechado. Tão deixando já pra trás. VSS aprimorado aqui, ó. Tô sem. Tem dois aqui, velho. VSS. 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 Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Que tiro foi esse? PÁ! OI! Agora eu tô jogando, velho. Não dá pra ficar conversando agora. Não. Não. Não, eu tô jogando. Chamei o Michael na hora que eu chamei o 6 O Michael mandou a resposta, estava aleatório Agora eu estou também Formado o squad aqui Eu estou com o Garcia, matador de hack Caraca, está dando umas cravadas Tem cara por aqui Tem uma mina aí Caraca, eu só vou estalar o bosão da fila Não está nada Subindo aí, estou subindo lá para casa Tá meio cansado Um cara aqui na casa Um cara na casa 300 aqui, um cara Deixa ele sair que ele vai tomar Subiu, para cima Derrubei Eita É hack Olha o squad chegando lá na pedra É hack, é hack É hack Tá dentro da pedra Mete o pé, número 1 Mete o pé Tá dentro da pedra ele aí Mineiro, estou à frente Como? Tem nem como Ó, ó, está aqui comigo Alguém me entendo Alguém me entendo aí Pronto Tá com o Davi Tá correndo atrás de você Davi Ele está tirando você daqui Davi Pode meter o pé Vai não, vai não Vira, vira a câmera Vira a câmera Para nós ver É o squad de hack Eu acho O cara até lhes botou para casa Lá onde eu estava Não, não Davi Não, não Davi Vai para aí não Corre para cima Lá Vai se ele encontra outros caras Lá ele mata os outros caras Ah não Pô, na hora que o Misael falou que deitou um Eu fui finalizar Tufo Misael falou assim Tá vindo de peitão Eu fui puxei No que eu puxei o capa Nem cliquei Aquele cara Aquele cara Aquele cara Da casa Que você deitar Foi finalizado Não, não finalizou não Derrubei ele Mas não finalizou não O cara até lhes botou E aí Não tem nem o que fazer O cara aí na casa Olha aí Curou ali atrás Daquela cerca ali Davi Valeu galerinha Que tá aí Do Youtube Assistindo Quem puder Deixa aquele likezão Insano 16 caras Já pontu Já Ele tá limpando Ali Davi Lá onde tá Aquelas caixas Coloca um gelo Nas coxas E fica trancado Já Como você vai Vc Largo Abaixo Lá onde tá Lá onde tá E aí Você vai? Eu acho que vai lá em cima aí Aí, aí, aí Aí, aí, atrás de você É o hacker Tá na aberta, atrás de você, não é aberta lois pra tirar Ah, não, não é o que? Amor Amor é só um recado ai Não da pra escutar nada isso aqui Vai, despeitamos Opa marido O macro ta em dia em Ai ta de raque O macro ta em dia em E o macro ta como? Ta em dia Ta funcionando bem Não da meu irmão isso ai é o macro puro Para da vista Se vai ficar mexendo Tá irmão Valeu tropinha que ta ai na buia Tamo com 4 pessoas ai valeu Posso jogar? Agora o squad ta formado Vinicius Assim que tiver uma vaguinha ai A gente entra em contato com você Pode ser Estamos formado em squad pesado aqui Armado até os dentes Não O Haku ta matando todo mundo ai Deixa deixa O ponto você já garantiu Será que é Dima 4 agora? Eita Davi Agora é você quando squad do Haku Será que vai sair aquele Dima 4 agora? Meu Deus Tô matando O Davi vai levar Levar na cabeça do Haku Chegando A antena braba O Haku O Haku O Haku O Haku O Haku O Haku não Já era 47 pontos Pera ai Pera ai que o cara ta tutelando Eu to tutelando aqui Acabou Tacando lanço Ou o ca... Ah mano que mentira da pega Derrubou O Haku Era... O Haku Acho que não é o Haku que... O Haku O Haku O Haku O Haku O Haku O Haku Não dá, irmão E aí, Fábio Júnior Salva! Fala comigo, bebê E aí, Aninha, oi, tudo bem, querida? Obrigado por comparecer na live aí Tamo junto Ó o mestre aí de novo Quem não viu, tá vendo agora Mestre de novo Valeu, tropinha que tá comparecendo aí Muito obrigado pela presença de cada um aí Tamo junto E aí, galerinha que tá na buia aí Tamo com três pessoas na buia aí Quem não viu eu pegando o mestre Vai ver agora de novo Fala, eu não tô mandando mensagem Opa, mestre de novo Bora jogar Vinícius, agora eu não vou jogar com você Vinícius, meu esquadro tá formado agora Meu amigo Tudo bem? Fique triste no Magog Bom dia Não sei o que nunca me ajuda Se inscreva no canal. Tem squad aí com nós. Vai dar, irmão. Barracão aqui mesmo. O cara caiu no meio dos trailers. Levando é bala aqui. Cursed you. Não, tem cara aí. Rubei um Dois daqui, dois já Tava de lado Já deveria ter vazado na hora que tava aí Já era, tá acertado Nas costas, Davi Já era, ganhou ou perdeu Minha 40 perde 46 Iria ter saído fora já né Não vai, juntou 9 pontos Pra pegar de uma 4 Tô totalmente errado aí Meu Deus, quem pulou ali? 2 Eu não consigo ficar não, botei pra dentro que é uma musquiceira do inferno. Não tem nada. Vai dar não, irmão. Tudo que pulou na onde não tinha loot ainda. Pula lá no meio. E aí, Michael Peck, opam. E aí, Aninha, só os top. O mineiro, me fala o que com aquela carro ali. E aí, Andressa Félix. E aí, putz, manda um salve. Salve, Andressa Félix. Mano, é ou cai, ou cair. Trocando assim, com o ar assim. Tem cara aqui? Nessa aqui? Tem cara aqui? Se não tiver, cai aqui. Tem loot. Faz igual aquela hora lá não. Cair sem loot que não vai tomar na cabeça. Tava marcando os caras aqui, mas eu não tô tendo visão mais não. Tava marcando os caras aqui. Caralho, tá grotando de arma. Tem aqui que tá sem arma. Tô caçando, viado. Cadê? Quem tá tomando bala ou tá dando bala aí? Derrubei um aqui. Matei um aqui embaixo. Mano, ainda derrubei. Lute a lá. Ó, lá onde tá atirando, ó. Lá onde o cara tá atirando que eles tão, ó. Tá marcando pra mim aqui não, viu Garcia? Muita bala não. Tem nada marcado pra mim não. Ô Vinicius! Aí, ele tá na live. Pede aí por aí ele já, Vinicius. Então, cuidado aí. Cuidê. Cuidê! Cuidê! Tá em cima do morro, Garcia. Aqui, ó. Tá só malendo. Já foi, já foi. Aqui, ó. Não, tem uma aqui na casa, pai. Aqui foi. Aqui foi. Tá atirando. Tá atirando a viúte, esse cara aqui, ó. Tá, mas vamos chegar aí, calma aí. Tá no morro, matei. Aqui, ó. Aquela arma é nova lá. Tá. Tô tendo visão dos caras não, mano. Não sei nem qual causa aqui. Tá aqui. Essa cara na minha frente. Treze dentro, mano. Aí, ó. Tá sozinho aí. Estamos de rush. Cheguei um aqui paradinho. Ah, eu vou avançar, mano. Avancei. Tô chegando. Calma, rapaz. Aí, cai. Quem vai te salvar? Fazer granada. Tá de doze. Tá de doze. Passou um pra lá. Passou um pra lá. Passou um pra cá. Aí, subir ou não vai? Bora, vem junto um. Peraí, peraí. Vou fazer granada. A granada cai embaixo, pô. Cai em cima não. Sobe logo. Sobe logo. Tá os três. Tá quatro caras aqui. Bora, bora. Subi. Oi. Peguei um cara ali no morro ali. Aí, Aler. Salve, Aler. Tem doze aqui não. Eu, Davi. A cara noventa e oito. Davi, SS com atributo aqui, ó. Quem vai pegar? Pega. Eu, eu. Matar noventa e oito, cara. Rapaz, eu matei um cara lá em cima no morro. E o outro paradão. Travado, coitado. Fazer o quê? Só matei, né? Vou cortar lá pra onde nós tava. Sobe mais pra cima, então, aqui, ó. Olha o trompinho que tá comparecendo aí, hein. Tamo junto. Cinco pessoas no YouTube. Quatro na buia. Galerinha aqui pra poder passar lá na buia. Mano, coitado do cara. Olha o Davi lá. Coitado do cara caiu aqui, ó. Ah, o Davi. Pichador ele. Tem cara por aí, hein. Tá travando aqui. Tchau. 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 O tropinha aqui tá no YouTube, quem puder passar lá na buia, é o Wesley dos Santos, lá na buia, hein. Boa, aquela caola estragou. Caiu totalmente errado em nem meter o pé. Isael perdeu o que ganhou. Não é um pouco. Perdi mais do que eu ganhei. O bala e nem correu, né? É alta barra. É alta barra. Por que 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 é? Falte essaPatado. Ok, show uns aí. Mato, tá Não, 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 tem nada Colete dois aqui, tem já, misé? É, eu te colete três Eu te colete aqui, ó Colete dois aqui Dá pra pegar não Põe na rua, tá bom? O que foi? Vem cá, vem cá, fala pro pai aqui Valeu tropinho que fortaleceu pro like aí, tamo junto Tá aí no chão aí, ué O que que tá acontecendo? O amiguinho, o amiguinho jogou o que lá? Aqui que ele jogou a bolinha Lá do outro lado Pra casa Pera um pouquinho, pera um pouquinho, tá bom? Pera aí, pai, já vai lá pegar Tá aí, dá um capuzo pra cabeça dele É a safe aí, tropa O bagulho aí embaixo Tá, que tem que esperar um pouquinho Não dá pra olhar agora, agora Calma Quem tá puxando a arma aqui em cima de mim? Aqui embaixo Baixa ele lá em cima Quem é? Ah, é o Davi aqui, ó Calma Calma Caçando Que barulho é esse? Meu, o Davi tá teletransportando aqui, hein Amor, o molequinho jogou a bolinha dele lá do outro lado Por isso que ele tá bravo Tá na casa do seu Toninho, amor Espera, amor O pai falou que vai pegar Você tem que esperar Onde é o Garcia, tá? Pera aí, Davi Deixa eu pegar só essa M14 aqui Que nós já vale Ei, campeão É guarite E Aninha Valeu, Aninha, pela presença E se puder passar lá na buia, tropa Livezinha lá na buia também E aí, Aninha, subar E aí, Aninha O Garcia mandou um Flavio pra você aí, Aninha Tá lembrada dele? Pera, eu já te falei Rapaz, nós estamos safe da safe aqui, hein É só buia Eu matei dois Um tava dormindo Legal, os caras aqui não vivem Viu, legal Eu tô, Davi O cara aonde? Eu vou passar pra essa casa aqui Que eu vou pegar essa P40 aqui Acho que vai dar merda isso aí Tá tendo visão de alguém, Garcia? Ó, em cima daquele bagulho amarelo lá, ó Não, 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 não Tá renderizando pra nós Derrubei dois, derrubei dois Nossa, velho Vamos lá ver isso aí, Garcia Vem comigo, Davi Ah, mano, não dei capa nenhuma aqui Olha comigo Vem, então Você, Davi Não quer, não quer Não quer, não quer Não quer adiantar eu ir fazendo bagulho Não vai, cara Quer ligar? Acabou de sair daqui Vai lá com o rosto aí Nossa, pera, filha Espera Ele tava aqui até agora Ele tava O cara tá aí embaixo Aí, ó A bala daí, Garcia Me dá Tá fazendo o que aí Que o cara tá aí do seu lado Tem cara aqui do meu lado, não? Tem cara ali nas costas Levei bala lá das costas Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó É o B1 Tá só lá pra salvar Tá embaixo, Garcia Tá embaixo Você veio aqui, ó Das costas, ó Caralho Vocês não desceram bem ainda, doido Eu não sei por que Eu não sei por que Vou lá em cima Lá Não sei Caralho 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 Tá Vai vim pra casa Respeita rapaz Aí a Garcia Ó Ah moleque Dael recuperou a metade que ele perdeu Eita, bora aqui, bora tropinha O Davi disse que vai recuperar seus pontos É Davi De novo Davi Aí eu vou me solucionar Onde que tem dinheiro? E aí mafioso, salve Me manda seus zap Não posso mandar o zap não, parceiro Anda lá, rapaz Pode Cadê zap? Você vai levar o celular? Zap! Zap, não pode Não pode Não vai dar não, irmão Calma, Guilherme Ei, Guilherme Ei, Guilherme Deixa eu pegar você não, Guilherme Volta pro seu pai, Guilherme Volta pro seu pai Ei, Guilherme Deixa eu pegar você não, Guilherme Deixa eu pegar você, molequinho Você vai ver Seu doido Cadê ele? Fala pra ele que ele é doido Quem é doido? Que que eu fiz pra você, rapaz? Você sabe que o Nisão tá jogando? Caiu tá doido, eu tô jogando Caiu 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 ou não caiu? Ninguém não Nisão é doido, é doido Meu tropinha que tá no YouTube Quem puder, que dá uma passada lá na buia Lá, tropa Pra gente bater a metinha lá da buia Pra quem? Garcia, dá uma P40 aí Que eu tenho uma 12 pra você Tô, Garcia? Calma aí, calma aí, menino Eu tô resgatando o código Eu não dou o código Eu não dou o código Eu não dou o código Guilherme Guilherme Tá calma Oito E W Vem cá pai, vem Vem Vem, vem 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 Lá na cama Alguém ligando pra ela Pega ela Pega pra ela Tá não Isaque A mãe tá levando Aí na, a mamãe tá levando Eu tenho 3 Vou不行 Vem lá no mercado A mãe vai comprar todinho pra você Vem Vem A mãe vai comprar Linguiça, fi, ela vai cobrar linguiça Também, também Fizendo coronha, hein? Fizendo remédio Pesar! Viado aí sobrando Quero, pega E não, né viado O cara tá solucionando Tronha dois comigo Tronha dois comigo, miser Tô, miser Tronha dois ali, miser Tronha dois O que eu quero morrer lá, Davi? Isso nem te falar, né? Cuidado, derrubei dois. Tento sair do outro e deu conta. Morreu lá em cima. Drubei dois lá. Arruchei. Veio o outro. Dei cá pra cento e pouco. O outro apareceu atrás do... Corri feio ainda, hein? Ô, Mizel, tem car 98 aqui, ó. Isso eu pego. Vou regaçar Pegar, tá aqui Não assisti, vem 40 aqui dentro Dropa aí, perto da tirolesa Por um E2 sobrando, alguém quer? Eu quero Tá resgatando o código Tá resgatando o código Só cap... Oxi Só capim Cadê a coronha 2, caralho? Aqui, ó Só capim, tá matando tudo Aí, doido De boca, não tem uma boca sobrando não? Ninguém tem boca sobrando não? Valeu, Laira Ferreira Coronga Salve Garcia Aninha Oi, Aninha Oi, Aninha Ai, meu ouvido Ai, meu ovo De boca, mano Pegou a car98 Pegou a car98 não? Não Eu não jogo não Carinha Pega, Aninha Mas É Sensacional Qual o caso tá de baixo aí Carinha Que? Que bom Mas car Meinungla, não O O O O O O O Ô, Mineiro, dá um gelo aí, viu, Mineiro? Sem gelo. Ô, eu dropo aqui na ponte, ó. O quê? Dropei na ponte aí, garoto. Não, eu tô aqui já. Já tô aqui na ponte na frente, ó. Aí, tá sem gelo e ele ficou parado. Oi, eu tava resgatando o Codinho, o cara me ligou e mandou. Quando eu resgatei, eu já tinha resgatado. Valeu, Tropique, deixou o like aí, tamo junto, hein. Obrigado a quem deixou o dislike também, humilde ele, hein. Todo dia ele tá deixando um dislike pra nós. Não, 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 não. Cadê o gelo, Mitael? O Mineiro parece a mini ranheta aqui do... Eu tô com a pau. Maravilha, o que tem de caixa aqui em cima não é brincadeira. Caixa? Não, não vai de caixa. 4K Blazer! Valeu, Mito. Já já adiciono você aí, hein. Vem jogar. Para de mentir, é pra jogar. Mas eu tô, não. Eu tô da foda, velho. Drop in, drop in. O que é, não? W1. Tá bom, foda. Dá essa aí pra mim, eu te dou a M4. Ai, M4. Eu vou trazer ela pra mim, eu te dou a M4. com o silenciador. Pegou? Pegou sim, velho. Pegou sim, Isaac. Nossa. Molequinho do mal. Bichinha do mal. Olha o tropinha que tá comparecendo aí, ó. Deixa o ID que eu vou adicionar aí pra gente jogar, hein. Segue aí, tropa. Segue aí. Aquela moralzinha. Guarita tem, Guarita tem, mineiro. Sai daí. Caraca, tudo aqui, hein. Começou a travar. Caiu um. Derrubou? Cê foi aí, cê mandou sair, foi. Ó o drone aqui. Partiu. Ainda vem pra derrubar, peraí. Eu tá aí dentro. E o tropinha que tá comparecendo aí, tamo... Recado aqui, hein. Tá, vamos. Será que esses caras saem... Esse cara pular da Guarita ou não? Passou. Será que esses caras saem da Guarita e vêm pra cá? É. Cara, essa... Essa primeira Guarita aqui? É lá, ó. Eles tentando pegar o dropcar de todos eles lá. Você não, Guarita, né? Derrubei. Dei dois capas a mim lá. Dei. 11 e 88. Ah, capa de 11? 11 e 11. Pô! Tá, o Hacker atrás aqui, mano. Garcia, Garcia. Vamos, cara da minha fila. Vamos, cara da minha fila. Não, não, não. Finalizei um. Finalizei. Deu capa. Tá, né, Mitra? É, não. É, não. Caralho. Olha lá, não. Finalizei o cara, hein. Olha o Hacker. Tá lá em cima, lá, mano. Tá, cara. Tá, cara. Porra. Tem mais zero O cara caiu e ficou olhando, olhando, olhando O cara só dentro da pedra O cara de lança traz de nome Morrer não vai pro cara de lança não Deixa eu adicionar um Dei capa no 1, derrubei Prático Aí eu falei, vou finalizar O cara virou Matou, você me matou de AR E aí blazer Já tá online, já tá salvo seu ID aqui meu parceiro E aí Bên, tá salvo aí, hein? Tô 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 E aí, Davide! E aí, Davide! Vai desgrudar! Beleza! Olha... O cara no caminhãozinho aí mineiro, ó, do lado da ponte aí, viu? Boa Cuidado foi pular, roscou a perna Ó, tá do lado da casa, no N, cuidado aí, Garcia Tomou só uma na boca, tomou só uma na boca, tá? Ô, tiro da perna, tá? Garcia, aí? Caiu, hein? Vocês estão salvando lá Caiu? Ô, capa da porra doido, nunca mais eu faço isso Só disse, tava em três, viu? Tava nos quatro, graças Tá dando bala, Garcia Aqui, ó Tem a casinha do lado, aqui Lá da via, essa aí que você tá, não, né? Cadáfra, hein? O 23 aqui não me afutou Tô, ó, aqui o aposentador Tô, ó Tá de... Tô apagando, cara Mano, cara Tá que não matou nós, hein? Tá na casa de dois andares Tá na casa de dois andares Eita viada, é um squad É um squad, tropa Não sobe não, tropa, não sobe não Não sobe nessa casa aí, tropa É um squad, viada Eu pensava que era um cara Subiu, Misiel Ah, é outra casa O cara quase não deu boa, viada Matou, Misiel Não Ah, isso é outra casa, né É O Moçalara tá bagaçando, hein Eita, qual é o nome dele, eu vou entrar aqui Não tô deixando visão, mano Não achei nem uma granada, mano Tá Ei, mineiro, viada Mas você tá rodando, rodando, rodando e nada Eu venho um Dentro da casa Vem, 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 vem em mim, vem em mim Estraguendo o cara lá Vai, 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 que ele vai pular Mano, deu um capa, né Deve ser até 25, que o pé d'água era bem, mesmo Caramba, ele vai fazer o que ele fez Que pulou, que pulou Estão pulando aí, então, não Aí, ó Desceu aqui Fazer de novo igual o filho Vem, bebê, aparece aí Correr Vou saber onde ele está, meu amigo Sai de novo, como tu sei, tá atrapalhando Roubei um Tá dentro É, oi Derrubei Foi Foi, né, viado Tapou os dois que o meu Tapou o que o meu Eu que peguei o posicionamento Eu não tenho um colete, mano Eu não tenho um colete, mano Eu não tenho um colete, mano Eu não tenho um colete Mas não tenho um colete Entra como é Também não Nem gosto de FKS Mas Está tendo Eu acho que tem um colete verde É Poxa, que é O que é O que é Mas Se eu não mato, você morrer O que é o Caputo? Pizarro, pra que você pulou, viado? Fala! Você tava ganhando vida? Não. Agora eu tô. Mano, eu preciso de kit. Eu tô com um kit só, menino. Debala, bala, bala. Debala, bala, deixa. KS, menino. Ô, bicho. Ha, 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 ha. Opeito, ó. 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 Boca 3. Eu entendi bolsa 3. Porque não dá pra ouvir nada. Realmente, você vai morrer por rápido. Tá bom. Opeito. Opeito, ó. Opeito, ó. Opeito, ó. É, vamos pro cima, né? Opeito, ó. Opeito, ó. Não tem um padô ali ainda, hein. Quem vai lá upar. Não tem um padrão. Pode dar, não para não. Pode dar tempo não. Ficaram no celeiro. Pode ir, pode ir. Opeito, ó. Opeito, ó. Opeito, ó. Opeito, ó. Opeito, ó. Opeito, ó. Tá aqui mesmo, tá vindo. É, mano. Tá vindo aí, mano. Não vai dar até eu morar, tá? Ah, não dá pra ouvir nada. Tá vindo. Tá vindo. Vai. Tá vindo, cara. Chup. Mentira por aqui. Deu trabalho. Tá vindo? Tem um silenciador sobrando ali. O meu joystick tá bugando no canto da tela. Desligar a calma. Ele não tá do... Ele tá do... Pandeira visão. Pandeira visão. Que nero boy! Vocês vão precisar de gel? Ah, seu co... Ô, moçarela tá com 10 giros. 3. Eita, meu Deus do céu. Não vai dar pra chegar, não. Não vai dar pra chegar, não vai dar pra chegar. Hum... Pega o carro aqui comigo, Misael. Para, bia... Para, para, pega o carro aí. Pega o carro. Bora ca... Ganha a vida agora. Que carro é esse? É um carro bola Olha o gel, olha o gel, vou dropar Um, dois, três, quatro Fiquei com dois Pensei Vou desligar a calca e não precisamos de nada Ah, ele travou Travando meu joystick toda hora Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Caralho, só eu que mato nesse tipo Ainda deu um tiro de espaço 12 nele, o David Oi Ainda deu um tiro de espaço 12 nele, olha lá na live Terrubei um Terrubei um, o outro veio lá Foi lá, arguei com o super gay A vida que ele ficou Ele ficou com 51 de vida Peraí Peraí que eu vou limpar o moleque Ah, meu De novo De novo De novo Ó, o mestrinho de novo Ó, o mestrinho de novo Jesus tem poder Jesus tem poder Tem poder Tem poder Peraí que eu já volto aqui, tropa Vou trocar a roupa E aí E aí Cleber Douglas Seu mito E aí Douglas Rodrigues Salve meu parceiro Mussarel Valeu tropa Quem tá comparecendo aí Tamo junto Valeu pela presença Cada um aí Um pouquinho Peraí que eu até esqueço Cargador de futebol Cargador de futebol Cargador de futebol Ei Francisca Silva Salve Ei Cleber Salve Tamo junto meu parceiro Europa É isso aí Parceirão E o mestre Clebinho Pegou o mestre ou não? Tudo mestre Sabe que não deixa? Acabando no repom ali Que ele matou só 22 Era ruim Bora, bora Vamos, Misael Vem Só dar pra ir mais, Jéssica Bora Comisão, tá vindo É limpar o filho dele Eu acho que eu tenho tempo Davi Lutra? O que? Jéssica Jéssica Não pegou de macuado? Pegou, né? Aí, binho Você removeu Foi outro cara, binho É esse moleque aí, binho Aí, binho Você removeu Foi outro cara, binho É esse moleque aí, binho Cadê, menino? Não vai começar, não? Aí, tá Misael tá Misael é mais Não, Misael? Luizinho chamou Mano Eu Eu vou Eu perguntei Ei, Luiz Gemadão Ei, Luiz Eu perguntei Bora Bora, vai Garcia, você vai parar? Dá pra ir essa Bora Tá, peraí Ô, Clebinho Fica aí, então Clebinho Eu já chamo o seu Garcia vai jogar mais um Demorou? Vai, Gui Catarreira? É Catarreira É, vai brincar lá fora Beleza, peraí Vai, vai jogar numa laca Aí eu chamo o seu Garcia vai jogar mais essa Vai lá, comprou Vai lá, comprou Eu já chamo o seu O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?